Atenção Feito o melhor lado De postas, o clubista Outro Atenção Um abraço A Jets Club Música Vamos para a premiação, categoria baripeda especial Vamos trazer um troféu de campeão para esses dois atletas que merecem a sala de palmas Música Não me engano Vamos para a premiação, vamos para a premiação Transcrição e Legendas por Quintena Coelho